Estou fazendo gente a filmagem da garagem, da manobra. Isso, você vai sair de novo, faz a mesma manobra. Pode vir mais, né? Tem espaço só o carro atrás. Tá? Tá? Aí. Pode ir, tá tranquilo. Mesma coisa, você vai lá e volta. Lembrando, gente, vocês que assistem aí, que o grande problema dela era essa rampa aqui, esse momento. Essa rampa aqui era a parte que travava ela, todo jeito para ela subir. Veja como ela é bem evoluída. É isso, de rolar logo, vamos que morro. Mesma manobrinha, vai lá. Tá vendo, gente? Passou na rampa legal. Beleza. Descansa tá boa. Ok? Vamos lá ver aqui como é que tá a fala dessa mulher. Quanto morta. É uma emoção. Como é que foi a emoção agora? Consegui pensar, consegui pensar desse jeito? Não. Você agora já tá se encontrando espacialmente? Com certeza. Acho que agora dá pra ir. Eu tô começando a me empolgar. Agora tá se convencendo que o negócio tá funcionando, né? Vai dar certo. Ela 30, já aumentou pra uns 60. Eu compro, acho que já foi pra uns 50. A falta é mais 50 pra passar o... Pra passar geral, né? Vamos embora. E só no segundo dia, não é isso, né? É, no segundo dia. No começo do segundo dia. É. Começou agora. É, vamos embora. Vai lá. Faz de novo, vai. Pra ficar bem prático fazendo isso. Isso. Perfeito. Pode enrolar todinha já. Pode vir mesmo, até que piar. Aí. Vai lá e faça a mesma coisa. Então, se você tem dificuldade de dirigir, de sair da garagem, de sair da sua casa, contrata aqui o método Ficar Rode, pra você se livrar desse problema, tá certo? O site é o SOS3G.com.br. Você tem que ligar pra agendar sua consulta de avaliação, tá? Os seus 120 reais. E a gente vai fazer um planejamento pra desenvolver você, deixar você pronto, ok? Grande abraço e até os próximos vídeos. Vocês que acompanham aí. Cadê. Olha. Vem lá.